O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. Muito bem, boa noite caro amigo telespectador. Seu programa Interviu pela sua TV Diário do Sertão entra no ar a partir de agora. Nosso compromisso é fazer com que você amigo telespectador conheça um pouco da vida, da trajetória, dos sonhos, desafios de muitas personalidades, não só do nosso município como também de nossa região. Nosso programa é cultural, é jornalístico e também investigativo no bom sentido quando nós permitimos que os nossos entrevistados nos façam a viagem no turno do tempo e possamos conhecer um pouco da trajetória de vida de cada um dos nossos entrevistados. E hoje temos o prazer e a honra de conversar com o prefeito de Cachoeira dos Índios, Francisco Dantas Ricarte, mais conhecido popularmente, carinhosamente como Bodin. Bodin, muito boa noite, é um prazer imenso recebê-lo aqui no programa Interviu da TV Diário do Sertão. Boa noite Conrado, boa noite ouvintes desse programa, especialmente os ouvintes que nos escutam nesse instante. Tenho certeza nesse momento que a região inteira está sempre no momento, como no início da noite, todo sintonizado ao Sertão Notícia, e especialmente a nossa querida cidade de Cachoeira dos Índios. Bom dia, antes da gente conversar sobre política e assuntos administrativos, e tem muitas ações que estão sendo desenvolvidas, eu quero convidar você para fazer uma viagem ao turno do tempo e voltar às suas origens. Bora lá? Vamos sim. Francisco Dantas Ricarte nasceu em Cachoeira? Nasceu em Cachoeira dos Índios. Zona Rural? No sítio do Bamburral. Bamburral? É, que hoje é bairro. Hoje é bairro? É, sim. Família de quantos? A nossa família são seis filhos, né? Dois homens e quatro mulheres, né? O nome do meu pai é Cosmo Ricarte Feitosa, conhecido como Dadá, e a minha mãe é Clara Dantas Ricarte, conhecida como Dona Clara, lá naquele querido bairro Bamburral. E a gente teve uma trajetória de, minha mãe é professora, né? Por sinal, eu fui aluno dela nos primeiros passos, né? Minha mãe educou e educou quantos nessa Paraíba, quantos médicos, quantos advogados, passou realmente pela educação da minha mãe, que iniciou desde os 50 anos atrás que era professora, né? E educou todos os seus filhos. O seu pai era agricultor? Meu pai era agricultor, sempre teve uma visão comercial também, né? Sempre mexeu, sempre lutou com o comércio, na época do comércio deu algodão, depois montou naquele sítio uma churrascaria, né? Comerciante e sempre teve uma vida levada sempre como presidente de associação, sempre foi, sempre fez parte da igreja, sempre fez parte do sinicato dos trabalhadores rurais da cidade de Cachoeira do Zinho, da cooperativa, e sim, eu sempre fui um líder comunitário também. Essa, por seu pai ser esse líder comunitário, isso tem ali inspirado também a você querer também fazer parte desse mundo e entrar na política? Foi através dele que veste a sua vocação para o mundo da política, para o mundo social, da vida pública, Bodim? Na verdade, as raízes, né, que a gente, todos os filhos herdam dos seus pais, tem esses. Meu pai sempre foi, juntamente com minha mãe, uma pessoa humana, né? Sempre fez os fazores e eu, na época, jovem, sempre acompanhei os seus passos. E para entrar na política, tivemos também um ponto positivo. Fui, na época, na época, diretor de esporte da prefeitura de Cachoeira do Zinho, tive um incentivo, na época, dos maiores, do ex-prefeito Sousa Bandeira, do ex-prefeito saudoso, do ex-chico de lino, né? Essa foi a sua primeira experiência em vida pública? Uma primeira experiência como diretor de esporte da prefeitura de Cachoeira dos Índios, né? E com isso, criei um ciclo de amizade muito importante dentro do município, que até hoje, nós temos em todos os recantos do município de Cachoeira dos Índios. E tive um incentivo da minha própria família de ingressar na vida política, na época, solteiro, né? Ao longo de... comecei na política em 92, né? Tivemos um apoio também da família A e um apoio dos líderes políticos da época, Sousa Bandeira e Chico de Lino. Você é filiado aos democratas? Desde... é a minha primeira filiação, na época, a PFL, né? E, em seguida, os democratas, né? Eu costumo sempre dizer, recentemente, em algumas audiências com o próprio governador, eu disse a ele que sempre fui um político de um só partido. Porque eu sempre digo, e continuo dizendo, o partido é só a sigla. Eu acho que o mais importante é como é o que o político faz o seu trabalho. E isso, nós tivemos sempre resultados positivos, graças a Deus, e ao nosso trabalho, o trabalho dos amigos, da família, na cidade de Cachoeira dos Índios. O Bodin deu muito trabalho ao pai e à mãe, quando era pequeno, quando era adolescente? É um exemplo dos filhos, né? Eu sempre fui, como os meus filhos também hoje são, é um filho sempre obediente, né? Sempre fui aquele filho de ouvir o pai, né? Meu pai sempre soube e sabe, com certeza, como eu estou criando os meus, criar os seus filhos, educando, mostrando realmente o futuro, né? Que é a educação, né? O filho tem que estudar, tem a hora dele. Eu sempre fui fanático pelo futebol, né? Tive time de futebol desde pirralho. No Bom Burral mesmo, a gente tinha um campo, eu era estudante, morava em João Pessoa, quando chegava, trazia a bola nova, que era uma novidade ao longo de 30 anos aqui atrás, como é chamada a bola de couro, né? É verdade. E hoje, todas as lojas vêm, mas antigamente não era assim, e sempre nas minhas férias eu vinha passar lá no sítio e trazia a minha bola, juntava aqueles amigos, e com isso me influenciou muito entrar na vida pública, né? Pelo apoio, realmente, dos amigos que criamos dentro do município de Cachorro. Você jogava em qual posição no time? Eu sempre fui técnico, né? A de Santa Fogia é uma comédia no Estratégio Estrada. Uma posição que eu sempre gostava, que era ponteiro do direito. Ah, certo. Como está aqui o vice-prefeito também, é amante também do futebol, né? Que hoje você vê, os nossos filhos gostam de outro esporte, ou está sempre ligado na internet, né? Na época era só futebol, né? Futebol sempre foi, e eu acho que é um dos esportes ainda que marca a vida do brasileiro. Mas chegou a formar, assim, um time profissional, ou é só o time mesmo ali? A gente teve equipes, a gente teve equipes na cidade de Cachorra do Rio, na época, como diretor do esporte. O nome Sodeco, a Associação da Cidade de Cachorra dos Índios, que participamos de vários campeonatos aqui na cidade de Cajazeiras e na região, né? Na região de Cajazeiras, eu me lembro agora o equipe dos 12, né? 12 equipes, que circulamos todo esse sertão da Paraíba, e com isso também nós temos uma grande amizade no sertão da Paraíba, por conta também da política e do futebol, que foram os nossos primeiros passos. Os primeiros passos, por falar em passos, os primeiros passos educacionais foram em Cachorra mesmo, ou você já sabe para a gente? Estudei lá na escola no sítio Bomburral, né? E, em seguida, fizemos de primeira a quarta série lá no sítio Bomburral e os primeiros passos, em seguida estudamos no Colégio de Cachorra dos Índios, né? Na época, começamos ainda na Fundação Padre Bia Pina, depois do Colégio Estadual, terminamos até, na época, era até a oitava série, né? Que é o nono ano hoje. E fui estudar em seguida, com o apoio da minha família, dos meus pais, e se nós temos o momento, o maior oportuno é o momento desse, que a gente está contando como começamos os primeiros passos. Fui estudar em João Pessoa, né? Na Escola Tecna Federal da Paraíba, terminei o curso de eletromecânica na época lá, e passei no vestibular aqui para a cidade de Cajazeiras, passei para Campina Grande, mas, por gostar muito, né? Passei para Campina Grande, depois fiz outro vestibular para a cidade de Cajazeiras, para Ciências, né? E terminamos a universidade aqui na... o FPB, né? Que é o FCG, né? O FCG. Na cidade de Cajazeiras. Nesse meu tempo, entre sair de Cachoeiras de uma pessoa, fazer vestibular, você trabalhava em alguma coisa ou era só dedicado ao estudo? Só mais dedicado ao estudo mesmo, e meu pai, de tempo, tinha comércio, né? Quando eu vinha passear, sempre ficava também auxiliando ele no seu comércio. Foi diretor de esportes na época do ex-prefeito... Souza Bandeira, né? Souza Bandeira, né? Hoje de memória, né? Hoje de memória, no ano de 92, que na época a energia rural era o sonho de quem morava na zona rural, né? Nós, juntamente com o saudoso prefeito Chico de Lino e o saudoso Souza Bandeira, montamos uma equipe no município, e eu era... fazia o comando dessa equipe para levar energia praticamente em todos os pontos da área rural do município. Porque o prefeito, na época, Souza Bandeira, tinha uma visão de tirar toda a zona rural das trevas, né? A pagar o último candeeiro. Depois chegou esses novos programas, luz para todos, mas o município de Cachoeira dos Índios tem uma área rural diferente de outros municípios. Nós temos mais de 70% da população de Cachoeira dos Índios que mora na área rural. E isso, com esse programa na época, eu quem enfrentei, eu quem visitei, eu quem fazia... Assumimos uma parte também na época de chefe de gabinete da prefeitura, né? Quando ele era prefeito. E com isso, na época, eu me lembro até, chegamos a cerca de 100 quilômetros de energia rural entre alta e baixa tensão, deixando todas as casas eletrificadas. E deu isso, por isso que nós temos hoje, não temos êxodo rural, quase nada. No município de Cachoeira dos Índios, nós visitamos a área rural. Num período de campanha, você não vê casa fechada, né? Porque lá sempre teve energia, sempre teve o apoio da prefeitura, né? E nós contamos com a ausência desses dois líderes da cidade de Cachoeira dos Índios. Bodim, no início de trajetória, jovem, adolescente, formando, se formou num curso, geralmente ele começa a criar sonhos, expectativas para o futuro. Cachoeira é uma cidade pequena. Você que voltou para Cachoeira, você não quis sair para outros centros, como por exemplo, morar em uma pessoa, fazer carreira em uma pessoa, em outros estados? Na verdade, na época, eu tenho uma irmã que mora em São Paulo, por sinal, demoraram muito tempo. Tem outra que mora no Japão muito tempo. Eu fui, algumas vezes, passear em São Paulo, elas me incentivando em ficar por lá, sempre fui comerciante, né? E eu sonhava sempre em ficar em Cachoeira dos Índios, certo? Eu tenho um amor àquela terra como tenho a minha vida, como tenho a minha família. Por isso que ingressei na vida política, porque eu sempre pensei em ser político e ser prefeito de Cachoeira dos Índios. Todos nós temos um sonho e esse sonho foi realizado não como eu queria, mas do jeito que o destino nos trouxe. Esse sonho despertou quando você adentrou na vida pública como diretor de escola? Foi dado no exato momento ou antes? Você já vislumbrava isso? Não, eu já tinha um sonho de ser político, sempre tive sonho. Por exemplo, quando fui estudante em João Pessoa, eu fui sempre presidente do Centro Escrito, que tinha uma associação dos estudantes, fui diretor daquela eleição que tinha sempre no nosso antigo tempo, que fazia aquela eleição que tinha um presidente de classe, eu sempre fui ele, tá certo? Porque eu sempre fui uma pessoa que me dou bem com todos que lutam comigo, tá certo? E nosso jeito de fazer política é porque eu sei ouvir as pessoas, eu sei dar razão à pessoa quando ela tem. E as pessoas nos escutam, por isso que esse jeito nosso de fazer política é um pouco diferente de outros, tá certo? Porque, na verdade, tudo que se conversando se resolve, né? E com diálogo sempre tivemos um resultado positivo na vida pública, por isso que, mais uma vez, eu sou prefeito da cidade de Cachoeira dos Índios. Pelo nosso jeito, pela maneira de ser, pelo relacionamento que eu sempre tive com os ex-prefeitos, com o ex-prefeito Teta, com os vereadores, com os líderes comunitários, como, por exemplo, todos os presidentes da Associação de Cachoeira dos Índios, que nós temos por cerca de mais de 20 associações no município de Cachoeira dos Índios, sempre teve esse sucesso, esse diálogo, para que tenha um futuro mais próximo naquela querida terra. Baudinho, casado com? Seu casado com Giovanna, Justino, Ricardo, tenho três filhos, tá certo? Dois homens e uma mulher, por sinal, um está concluindo o curso de edificações aqui na Escola Tecna de Cajazeira, e está fazendo o vestibular, para ser futuramente um engenheiro. Tenho outro filho que estuda na nossa querida escola, Dona Carmelita, Rui, e tenho a minha filha, Maria Vitória, que estuda aqui na Escola... O GEL. O GEL, né? É. A sua esposa, a profissão dela? Giovanna foi também agente comunitário de saúde por muito tempo, né? E quando eu ingressei na vida política, ela teve também que nos ajudar, e é uma companheira que nos ajuda todos os dias, todas as horas, nos momentos difíceis, né? E na política, temos dias que nós, pessoalmente, somos políticos de uma cidade que não é diferente de outra cidade do interior, as dificuldades e esse carinho que a gente tem pela população, que eu sempre sou de atender as pessoas na minha casa, sou de atender no meio da rua, na prefeitura, e sim, em qualquer lugar que a gente se encontra. Mas isso tem um costume muito de acordar cedo, 5 horas da manhã, estou com a minha porta aberta para receber a população, todas as vezes que eu estou em casa, nós estamos sempre abertos. E tenho, com certeza, o apoio da nossa família, da minha esposa Giovanna, que nos apoia a todos os tantos. Muito bem, estamos conversando no programa Intervio de hoje com o prefeito de Cachoeira dos Índios, Francisco Dantas Ricarte, mais conhecido como Bodim. Vamos para o nosso primeiro intervalo comercial, e daqui a pouco voltamos com mais bate-papo com ele, Bodim. Inclusive, daqui a pouco eu vou saber por que foi que surgiu esse nome, Bodim. Mas daqui a pouco você sabe aqui no Intervio. TV Diário do Sertão, a sua TV online. Que loucura! É a quinzena maluca do Lojão Rio do Peixe. Aproveite e renove tudo em sua casa. Lavadora 10 quilos, apenas 12 vezes de R$ 29,90. Roupeiro 6 portas 100% MDF, apenas 12 vezes de R$ 56,90. Fruteira Citrus, apenas 12 vezes de R$ 17,90. Maluco é quem perder essas ofertas. Lojão Rio do Peixe. Fazer e realizar os seus sonhos. Vem, vamos pra rua, pode vir que a festa é sua. Que o Brasil vai tá gigante, grande como nunca se viu. Vem, vamos com a gente, vem torcer bola pra frente. Sai de casa, vem pra rua, pra maior arquivancada do Brasil. É, oh, vem pra rua, porque a rua é a maior arquivancada do Brasil. Vem, vamos pra rua, vem pra rua, porque a rua é a maior arquivancada do Brasil. Eles deixaram mais do que pegadas. O Monumento Natural Vale dos Dinossauros é um patrimônio da Paraíba e do Brasil. Um dos maiores sítios paleontológicos do mundo e o lugar onde se encontra a maior quantidade de pegadas de dinossauros. Em parceria com a Petrobras, o governo do estado investiu na revitalização, na preservação e no desenvolvimento turístico e científico do Vale dos Dinossauros. Vai gerar emprego, renda e desenvolvimento para a região. É o passado mostrando caminhos para o nosso futuro. Venha conhecer o novo Vale dos Dinossauros. Governo da Paraíba. Uma internet rápida faz toda a diferença. Descubra o que há de melhor em qualidade. Atual Net. Provedor de internet banda larga de verdade. Planos a partir de R$ 29. Internet limitada para você. E o melhor, e o melhor, 50% de desconto nos três primeiros meses. Venha para a atual Net. Ligue 0800 724 4338. R&M Motos e Autos tem a qualidade que você confia. Compra, vende, troca e financia. Cargos e motos novos e usados. Atendimento personalizado. A certeza do melhor negócio. R&M Motos e Autos. R&M Motos e Autos. Em modernas instalações. Na João Rodrigues Alves, 399 Antiga Robecol. Cajazeiras. Telefones 3531 3235. 3531 6595. Ou 9314 3737. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. Muito bem, de volta com o seu programa Intervio pela TV Diário do Sertão. Aproveitar e agradecer aqui a presença do vice-prefeito de Cachoeira, o jovem Alain Seixas do PL, que está acompanhando a gente, que também daqui a pouco bate um papo conosco aqui no Intervio. E também do Vanderlei Marques, que é o atual secretário de Comunicação da Prefeitura. Ex-policial, foi vereador por três vezes e agora está adentrando dentro do mundo do direito. Daqui a pouco um futuro advogado, quem sabe um futuro juiz. Vanderlei é retado. Obrigado pela presença de vocês. Daqui a pouco a gente vai mandar um alô para os amigos parceiros de alguns sites que estão acompanhando a gente. Ao todo são nove sites espalhados aqui pela região, que estão retransmitindo nesse exato momento o programa Intervio para a sua cidade. A todos vocês, o nosso muito obrigado pelo carinho e também pela parceria. Você pode nos adicionar via Facebook, Diário do Sertão, mandar o recado de sua pergunta e também via Twitter, arroba Diário do Sertão. Temos também um celular apenas para você enviar a sua mensagem, que é o 9316-1057. Envie a sua mensagem de texto, com sua pergunta, ou então alguma indagação, pergunta, abraço, sugestão para o nosso entrevistado de hoje, que é o Francisco Dantas Ricarte, mais conhecido como Bodin, que está agora no seu terceiro mandato como prefeito em Cachoeira dos Índios. Eu sempre tive essa vontade, Bodin, de perguntar por que esse apelido Bodin. De onde foi que surgiu esse apelido Bodin? Na verdade, eu no momento, por um tempo que passei, minha mãe sempre foi contra esse nome, né, denominado Bodin, né, que hoje é conhecido não só na cidade de Cachoeira dos Índios, e sim, eu acho que na grande parte desse país, pela maizade que nós construímos. E existia um cambista, naquela época, que eu fazia jogo do bicho e sempre passava de frente à minha casa e eu sempre fui, a minha altura, não posso negar, eu não tenho menos de 1,60m, e sempre fui um menino ativo, de sempre estar presente. Eu não sei por que esse apelido de Bodin na época. E isso ficou até a minha história, né, hoje eu... Quantos lugares a gente anda e algumas pessoas nos perguntam, isso é o nome de guerra. É o nome de guerra? É o nome que trouxe sorte, né? Eu tenho certeza, pelo nosso jeito, pelo nome até a pirralha onde a gente anda, nas coisas... E chamava muito de Bodin na época, você não ficava com régua, né? Não, não, eu nunca fui de ficar com raiva por conta do apelido, né? E isso, com isso, quando marcou até hoje, eu tenho certeza que nós vamos para a cova, né, com esse apelido de Bodin. É verdade. É verdade. Mas, minha mãe sempre foi contra, né, ela sempre... Meu nome é Francisco, mas ela só me chama de Fransueldo, né? Fransueldo? Fransueldo. Por que Fransueldo? Não sei, porque na época era difícil uma casa que você... Se tivesse dez filhos, quase todos os dez... Era Francisco. Era Francisco. Francisco da Chagas, você tinha seis... Francisco José e vice-versa, né? Mas, na verdade, eu sou muito feliz também em ter o nome de Francisco, né? Pela felicidade desse mundo, né? Hoje nós temos o Papa Francisco, né? Com certeza é o nosso nome também e está nos ajudando, rezando por nós para fazer, com certeza, uma administração que todos os cachoeirenses sonhem por ela. Bodin, três mandatos como prefeito, mas antes de chegar ao executivo, você também teve uma passagem pelo legislativo, sendo vereador por três vezes consecutivo, foi isso, né? Três vezes consecutivo. Eu, diretor do esporte, na época, né? E, pelo incentivo, voltando mais uma vez, de algumas pessoas, da família e tal, me fui candidato a vereador em 92. Na época, fui eleito, tirei, acho que, na quinta posição, por pouco trabalho na época, né? Que não conhecia muito, mas, por amizade que construímos e pela família que nos apoiamos, fomos eleitos vereadores na cidade de Cachoeira do Zinho. E continuamos nosso trabalho na eleição seguinte, em 2006, 96, quando o Sr. Sousa Bandeira disputou mais uma vez a eleição, fui candidato a vereador mais uma vez, uma reeleição. Assim, o trabalho que fizemos, tiremos mais de 20% dos votos válidos na cidade de Cachoeira do Zinho. Tiremos, na época, 703 votos. Votação expressiva. Foi das maiores em proporção de votos a mais do país, né? Recebemos, na época, até parabéns do próprio TCE, por ser o vereador mais votado pela proporção de votos do país, né? Isso foi o trabalho que fizemos na época, né? E, em seguida, houve um recadastramento na cidade de Cachoeira dos Zinhos, que diminuiu, acho que, mais de 10% dos votos. E ainda fomos o vereador mais votado na terceira eleição. Tiremos, na época, 611 votos. Então, mais uma vez, o mais votado na história do país, em proporção de votos. Então, nós temos um currículo, com certeza. Nesses três mandatos, como vereador, você assumiu a presidência da Câmara? Fui presidente de Câmara três vezes na cidade de Cachoeira. Nesses três mandatos foram três vezes? Não, no segundo mandato, em que se reelegemos uma vez, e no terceiro mandato, os presidentes, duas vezes. Então, temos três mandatos de presidente de Câmara. Com isso, a gente construiu uma amizade com os vereadores. Hoje, tem vários vereadores que é vereador, desde o meu tempo ainda. Tem vereador em Cachoeira dos Índios que tem sete mandatos consecutivos. Todos eles, com trabalho, com dedicação. Temos dois vereadores que eu lembro, nesse momento, o vereador José Ricardo Feitosa, o vereador Chico Brito. Se não me engano, eles dois têm sete mandatos hoje. E todos eles foram do meu tempo. Na verdade, a política tem isso. É o dia a dia, é a hora a hora, você acompanhando o tempo, fazendo pelas pessoas, fazendo pelo município, você sempre tem os seus resultados. Quem pensa em fazer política de fórmula diferente, só tem simplesmente um mandato ou se fracassa. Por isso que nós temos esses mandatos. Todas as vezes, sempre fui e continuo sendo um dos políticos mais votados na cidade de Cachoeira dos Índios, em todas as formas. Tanto para candidatos a prefeito, às vezes que fui concorrendo até na própria Câmara Municipal, quando eu, presidente de Câmara, no terceiro mandato, morre o saudoso Chico de Lindo, né? Com nove meses e quinze dias, morre o prefeito, que era Sousa Bandeira, né? E assumi a prefeitura por 23 dias. E teve, na época, agradeço de coração o apoio específico do advogado Paulo Sabino, que nos acompanhou até hoje. Além de ser um advogado, é meu amigo pessoal. E Paulo nos acompanhou a nossa eleição, que teve, por exemplo, o apoio com a resolução enviada na época para o senador Efraim Moraes, que na região não tinha acontecido uma eleição dessa forma ainda. E Paulo Sabino coordenou a eleição de Cachoeira dos Índios, juntamente com os vereadores, e fomos ser relegendo prefeito na cidade, que já estava assumindo o mandato por vinte e poucos dias. Com 23 dias, se não me engano, na época, tivemos a eleição indireta. E ser relegendo prefeito na cidade de Cachoeira dos Índios. Em seguida, tivemos uma eleição, na época, dia 3 de outubro, que concorri com o ex-prefeito Teta, né? Afinal, foi uma eleição que ficou marcada na história pela disputa. E sempre fizemos uma política transparente, né? Mostrando o que tinha para fazer por a cidade de Cachoeira dos Índios. No momento futuro, vocês acabaram se unindo, né? No momento futuro, né? Eu e o prefeito Teta fomos adversários, mas nunca deixamos de conversar para ver o desenvolvimento da nossa cidade, né? E conversamos, tivemos um resultado positivo ter ouvido a população e se unimos todas as forças para a sua eleição. E elegemos Teta prefeito de Cachoeira dos Índios. Partiu de quem a iniciativa de aproximação? Sua ou foi de Teta? Na verdade, sempre temos amigos que fazem o intercâmbio, né? Na época, eu lembro demais, o ex-prefeito da cidade de São José de Piranha, Zezé, tá certo? Na época, a gente tinha uma amizade, como temos hoje, como eu tenho com todos os amigos do Aldo Piranha. A gente conversou com o prefeito Teta, a gente teve uma conversa, eu, ele mesmo, e o nosso João de Deus Filho, que é advogado de Teta, e o nosso amigo Paulo Sabino, advogado, e tivemos uma conversa para se unir com um só objetivo, para ver o crescimento e o desenvolvimento da cidade de Cachoeira. E eu tenho real certeza que essa união, minha e do ex-prefeito Teta, quem ganhou com isso foi a cidade de Cachoeira dos Índios. Que eu e ele, quantas viagens fomos a Brasília, quantos recursos chegou a cidade de Cachoeira dos Índios, quantos recursos ainda tem empenhado na cidade de Cachoeira dos Índios, por o tempo e por a burocracia hoje de você liberar os recursos, ainda estamos executando as obras. Naquela época de 2008, que foi empenhado ainda, ampliação de casa, reforma, calçamento, praça, enfim, essa união, sabe eu e o prefeito Teta, quanto a cidade de Cachoeira dos Índios ganhou. E Teta era candidato à reeleição, mas por um motivo superior da sua própria saúde, faltando menos de 60 dias para uma eleição, e eles me convocam, me chamam, perguntando se, só sabe o que é uma campanha, quem faz ela, né? E principalmente a nossa cidade, está aqui nosso vice-prefeito Alain, os vereadores com certeza nesse momento estão assistindo a TV Diário do Sertão, né? e sabe que o dia a dia, hora a hora, que nós fazemos uma política de visitar a casa a casa na cidade de Cachoeira dos Índios, ele tem um problema de saúde e nos chamou para continuar com a desistência dele, eu ser o candidato a prefeito de Cachoeira dos Índios, mais uma vez, olha, eu estou aqui justamente para ver o melhor para você e para a cidade de Cachoeira dos Índios. E isso, fizemos isso, convidamos no momento o seu sobrinho Alain, por sinal, Alain estava viajando e recebeu o convite, voltou, lembrando que Alain é comerciante e tem uma visão empresarial muito importante, que ele daqui a pouco vai falar e vai mostrar o que nós estamos planejando para a geração de emprego e renda na cidade de Cachoeira dos Índios, e se unimos, tivemos uma eleição mais uma vez vitoriosa, e com isso, que eu tenho certeza, repitindo a nossa união, a cidade de Cachoeira dos Índios está ganhando com isso a cada dia e a cada hora. Teta, nesses dois mandatos, oito anos à frente da prefeitura de Cachoeira dos Índios, quais foram as principais ações que você desenvolveu em prol do município? Eu fui nove meses no primeiro mandato, que foi com a morte de Souza Bandeira e de Chico de Lins, Chico era o vice, Souza Bandeira era o prefeito. E nove meses depois, mais quatro anos. Quatro anos e nove meses. Quatro anos e nove meses. Deu para fazer muita coisa? É, tudo que você faz é pouco para um município, quando você pensa e sonha em fazer muito mais. Mas eu tenho certeza que o que fizemos marcou e melhorou a vida dos cachoeirenses. Procuramos no momento conseguir recursos e conseguimos para levar a maioria das casas da zona rural, levar algo encanado onde já tinha energia, onde não tinha energia, levamos energia, levamos a água encanada para dar condições às pessoas e aos nossos amigos continuar morando onde mora para não ter o êxodo rural na cidade de Cachoeira dos Índios, que isso é uma cidade que hoje tem o mínimo de êxodo rural, porque na área rural de Cachoeira dos Índios sempre foi beneficiada e na nossa administração o povo de Cachoeira dos Índios sabe quanto nós fizemos para a área rural do nosso município, quanto também fizemos para a área urbana de Cachoeira dos Índios. Conseguimos junto ao governador do estado, na época, Cássio Cunha Lima, o centro comercial da cidade de Cachoeira dos Índios, conseguimos o matador da cidade, pavimentamos, na época, Cachoeira dos Índios não tinha 30% da área urbana pavimentada. Nós conseguimos mais de 40% pavimentar, damos uma melhoria, com certeza, a todas as ruas, a melhoria das ruas da cidade de Cachoeira dos Índios. Então, pouco tempo que administramos, que aquele gestor que tem a boa vontade, que pensa todo dia no desenvolvimento da cidade, todo o tempo para ele é pouco. Eu tiro aqui, a gente já está com cinco meses do nosso mandado, já fizemos uma grande parte no nosso município, e todos os dias, todas as horas, pelos compromissos, pelas promessas, pela nossa carta ao programa, eu tenho certeza que fizemos pouco ainda. Mas esse mandato, falando dele ainda de quatro anos e nove meses, nós mudamos a estrutura, tanto na área rural, ampliamos e reabrimos a maioria das estradas do município. Nós temos um distrito, São José de Marimbas, onde temos todos os anos uma cavalgada, são 18 quilômetros da sede do município, e conseguimos pavimentar todo aquele distrito, conseguimos fazer uma nova estrada, que deu condições àquelas pessoas continuarem morando naquele local. Do Tambor, a mesma coisa. Todos os distritos nós pavimentamos, mudou realmente a melhoria de vida daquele povo. Por isso que, na nossa cidade, nós somos conhecidos como mestre de obra, porque nós abraçamos e abraçamos mesmo a infraestrutura do município, como abraçamos a educação, como abraçamos a saúde, enfim, todas as secretarias nós sempre damos maior apoio. 70% do município ainda é zona rural. Isso não é ruim para o desenvolvimento do município? Às vezes não se torna o entrave na hora de conseguir recursos federais para investir nessas áreas? Às vezes sim, às vezes não. Porque, na verdade, por exemplo, nós estamos recebendo agora uma patrol, que é uma máquina reveladora, e uma retroescavadeira. Por quê? Porque nós temos uma cidade que tem uma grande área rural. E isso facilitou, outros municípios não receberam ainda, nós vamos receber na próxima semana, por a extensão rural que nós temos. E pela quantidade de alunos que nós temos também na área rural. E nós sabemos ainda que a maior indústria ainda do nosso município é a agricultura. E, com isso, na Secretaria de Agricultura, nós sempre demos o apoio. Agora mesmo, distribuímos as pessoas que precisam, as pessoas que plantaram em todos os recantos do município, que precisou, nós distribuímos horas de tratores. A máquina saiu, com certeza, visitando todas as propriedades das pessoas que queriam fazer o seu plantio. Na época, quando iniciamos o nosso governo agora, nós sabemos a situação que estavam os nossos animais no município. E eu fui um dos primeiros prefeitos em decretar no município um sistema como o governo do estado fez no estado. Compramos a ração e distribuímos para os agricultores com o preço de custo que comprava lá em Limoeiro do Norte. Você tem uma ideia? Em menos de 60 dias, nós distribuímos quase 800 mil quilos de ração. Com isso, salvamos nosso rebanho animal do nosso município. Isso, as visitas que nós fazemos na zona rural, nós estamos parabenizados pelos produtores, pelos criadores, porque eu sou filho de agricultor, conheço a agricultura e sei que a nossa cidade é a maior indústria ainda, é a agricultura. Quando não é a produção do milho, arroz, feijão, mas é a pecuária, que é a subsistência de grande parte do nosso município. Por isso que eu não vejo dificuldade, porque nós temos uma área grande na área rural. Eu vejo, sim, o desenvolvimento do município. Educação, o que é que já vem sendo desenvolvido na área educacional do município? É exemplo do piso larial. Com certeza. Na área da educação, este ano mesmo, nós estamos levando, por exemplo, na região. Nós estamos nucleando todas as escolas do município. O município de Cachorra do Zinho, quando eu fui prefeito, tinha 25 escolas. O ex-prefeito Teta, se não me engano, no momento, deixou 13 escolas, foi 9. Diminuiu uma grande parte, por ter aquelas turmas muito seriadas. Uma turma com 20 alunos, primeira, segunda, terceira e quarta série. A aprendizagem no final do ano era mínima. E esse ano, nós fizemos, juntamente com a Secretaria da Educação, um trabalho. Construímos, em menos de 60 dias, 4 salas de aula na Escola Maria Canto, localizada em nosso município, na zona urbana. E fechamos várias escolas. Hoje, nós só temos 4 escolas funcionando. Um ano, no Distrito do Tambor, Distrito de Marimbas, Distrito de Fátima e outra, na sede do município. Nós temos mais de 2 mil alunos no município. E isso, com o ensino integrado, o aluno com mais educação na escola, estamos dando condições para nós ter uma educação exemplar na cidade de Cachorra do Zinho. Nesse instante, eu agradeço de coração o apoio de todos os servidores da educação, aos professores que se dedicam todos os dias e todas as horas para nós ter uma educação diferenciada na cidade de Cachorra do Zinho. Porque nós sabemos que nada funciona sem ter a educação. Conseguimos agora, com o governo do Estado, no Pacto Social, um valor de R$ 400 mil, para mais uma ampliação naquela escola. Vamos construir mais quatro salas de aula, vamos construir uma sala de jogos, e vamos construir uma biblioteca virtual naquela escola. E, ao lado, vamos construir um prédio para funcionar um gabinete odontológico e outro para funcionar o gabinete do médico, para a gente ter saúde também na escola. E nosso pensamento para o ano é de construir uma piscina também naquela escola, para que os alunos que têm o programa Mais Educação na escola, ficam o dia inteiro, com as atividades... Ensino integral, né? Ensino integral. Isso que eu acho que é importante até demais em todas as escolas que estão sendo implantadas nesse país. Por isso que nós, nesse instante, digo que nós queremos e queremos mesmo, com o apoio dos funcionários, dos professores, da Secretaria da Educação, ter uma educação que todos os pais. Por que isso? Porque eu mesmo sou exemplo de um, que meus filhos vêm estudar na cidade de Cachoeira do Zinho. Que os mesmos professores que passaram no concurso público na cidade de Cachoeira do Zinho, quase todos eles são professores das escolas particulares de Cajazeiras. Então, os alunos se deslocam aqui para vir estudar em Cajazeiras. E isso estava acontecendo desde o meu tempo, desde o tempo dos ex-prefeitos, alguns erros. E isso, eu acho que com a nucleação, nós vamos ter um sistema de câmara que vai ser implantado já na próxima semana em todas as salas. Os pais, vamos ter uma reunião amanhã à tarde com todos os pais do nosso município. Uma exigência da frequência do pai, tá certo? Nós compramos agora 800 carteiras. Todas as salas estão com carteiras novas. Vamos implantar em todas as salas, climatizar todas as salas, tá certo? Para a gente ter realmente uma educação de qualidade que todos os filhos cachoeirenses sonhem e todos os pais. Olha, os agradecimentos para quem está acompanhando a gente online. A equipe do blog Eu Amo Cachoeira. A Jaqueline Souza, a Sandra Roberto, alô para a sua família em São João do Rio do Peixe e casas populares. O Elias Júnior, nosso companheiro de trabalho. Um abraço, meu caro Elias. Nosso amigo Candinho, que diz o seguinte, Esse é o prefeito número um do estado. Eu agradeço com certeza as pessoas que nesse instante estão nos ouvindo, né? Com sinal, nesse momento eu acho que Candinho, nosso secretário Tota, o tesoureiro Candinho, o secretário Daniel e sim, todos os secretários que fazem parte do nosso governo, com certeza estão todos com a sua dedicação. Ver realmente a nossa carreira da Cachoeira do Riozinho crescer, a gente tem um objetivo de todos os cachoeirenses ter o seu primeiro emprego. Eu, juntamente com o vice-prefeito Alain e os vereadores, os presidentes da associação, nós estamos planejando que a cidade de Cachoeira do Riozinho, por ser uma cidade próxima à Cajazeira, por ser uma cidade que interliga duas BR, nós estamos pensando no futuro e no futuro bem próximo. Umas novas fábricas na cidade de Cachoeira do Riozinho, recentemente, o empresário Dilberto, que é da cidade de Cachoeira do Riozinho, já veio aqui, já conseguimos o prédio para o funcionamento de uma fábrica de sofá lá na cidade de Cachoeira do Riozinho, que vai funcionar lá no posto Arizona. conseguimos agora, junto ao governo do estado, a aquisição de umas máquinas para uns cursos, que vamos entrar lá na Casa da Família, juntamente com a secretária Cássia e a secretária Jússi Leide, para realmente qualificar essas pessoas e ter uma mão de obra da própria cidade. Vamos criar naquela cidade uns cursos profissionalizantes para ter as costureiras da própria cidade e vamos ter logo, logo, uma fábrica de confecção também na cidade de Cachoeira do Riozinho. E na agricultura, mais uma vez falando, os presidentes de associações que eu agradeço nesse instante até, é o programa PPA, é um programa de alimentação ao assistencialismo do nosso município, junto à Conab. Vamos ter uma reunião esta semana ainda para cadastrar as famílias. Já foram cadastrados os agricultores que vão vender o próprio produto no banco de alimento na cidade de Cachoeira do Riozinho. foi aprovado para a cidade de Cachoeira do Riozinho R$ 186 mil. Esses produtos vão ser comprados ao próprio agricultor e o banco de alimento, juntamente com a associação, distribui para as pessoas carentes, para a creche e para a merenda escolar do município, para a geração de emprego e renda em todos os recantos do município de Cachoeira do Riozinho. Por isso que eu repetindo, a nossa cidade, por ser uma cidade que tem uma área rural diferente de outras, no momento desse, a geração de emprego está chegando também na cidade de Cachoeira dos Índios. Isso é o fruto das nossas viagens, do nosso conhecimento, para trazer essa geração de emprego para a nossa querida cidade de Cachoeira dos Índios. Outro setor muito importante no município é os investimentos na área de saúde. Inclusive, me parece que tem o prefeito que está firmando a parceria com a Faculdade de Santa Maria para a reabertura do hospital. Proceda essa informação? Se procede, como é que anda esse processo aí de reabertura do hospital? Nós fizemos um convite, juntamente com o secretário de saúde Jacildo, como é bem conhecido o vereador Jacildo, que hoje assume a secretaria, juntamente com a futura diretora do hospital de Cachoeira dos Índios, a Faculdade de Santa Maria. E uma das diretoras da faculdade foi já visitar a nossa área de saúde, lá da cidade de Cachoeira dos Índios, o hospital Josefa de Souza Bandeira. Afinal, houve uma grande reforma na administração passada do prefeito Teta e nós estamos ampliando ao lado também do hospital, onde vai funcionar a unidade básica de saúde, a secretaria de saúde ao lado do hospital. E elas gostaram demais da estrutura e já assumiu, naquele momento, já um compromisso com a prefeitura de Cachoeira dos Índios, com o prefeito, com os vereadores que estavam presentes, que a partir de agosto, a Faculdade de Santa Maria está, com certeza, abraçando também a saúde de Cachoeira dos Índios. Você gerente com recursos próprios no município ou procura parceria com o governo do estado? No momento, o hospital está fechado, a parte ambulatória, né? Mas a parte de enfermagem está funcionando e tal, mas tudo isso é com recursos próprios do município. Por isso que as portas não estão abertas ainda 24 horas, porque o município não tem condições de ter, realmente, o hospital de portas abertas, porque os recursos que tem no município, tanto na saúde, como os recursos conveniados, são poucos para que o hospital de Cachoeira dos Índios esteja de portas abertas. A solução seria o quê? Compactuar com o estado? Com certeza isso. Nós já procuramos o governador várias vezes, levamos-os ao hospital quando ele foi na cidade de Cachoeira dos Índios, ele visitou aquela área, gostou demais até, mas... Sinalizou interesse? Sinalizou interesse, mas mostrando os caminhos para trazer recursos do SUS para a cidade de Cachoeira dos Índios. Mas o que a gente pede todos os dias a ele é que ele fizesse um convênio de custeio para aquele hospital, que aí sim, com a participação do governo do estado, com o recurso que com certeza nós vamos conseguir com o governo federal e com a parte da prefeitura, nós vamos abrir as portas do hospital. Mas com essa luz que surgiu, que é importante até demais, que a faculdade de Santa Maria, a partir de agosto, está lá com a gente no hospital, nós vamos ter uma saúde das melhores da região. Ah, com certeza. A escola da Santa Maria vai ser praticamente um hospital escola, naquele hospital José Francisco de Souza Bandeira. É verdade que a cidade... Não, é verdade porque já presenciei, mas você é muito elogiado pela questão no âmbito de limpeza urbana, né? Diz que a cidade é um brinco lá em Cachoeira dos Índios. Nós fizemos, logo no início da administração, um contrato com a empresa que ela presta serviço hoje na cidade de Cachoeira dos Índios. Nossa cidade hoje tem uma limpeza exemplar, né? Todos os comerciantes, a população de Cachoeira dos Índios, eu agradeço de coração porque para o gestor administrar sem ter a parceria e sem ter a compreensão da população é difícil. Por isso que todos os tantos, em todo momento, eu agradeço a população de Cachoeira dos Índios, os comerciantes... É muito compreensível com isso, né? Muito compreensível. Estão nos ajudando demais até. Porque uma cidade limpa, quando você vai um dia, com certeza, visitar a cidade de Cachoeira dos Índios, você para a mesa não só ao gestor, e sim à população, porque também está presente e está ajudando naquele momento que a cidade precisa de sua limpeza. Bobinho, eu acho que você vive uma situação muito favorável, muito cômoda em Cachoeira, já que na Câmara Municipal de Cachoeira, às vezes, me parece que só existe um vereador que faz oposição ao seu governo. O restante, me parece que é aliado, corrobora com as suas ações administrativas. Essa relação está fábrica ou só falta... Você vai deixar ele sozinho ou vai puxar ele para o seu lado, esse vereador de oposição? Na verdade, eu sempre respeitei, com os ex-gestores, quando eu era vereador, respeitou as minhas opiniões. E eu respeito toda e qualquer decisão de qualquer vereador lá na Câmara Municipal. Mas o vereador elegido, que se reelegeu, com certeza, foi o único que se reelegeu nas oposições. A gente tem... ele, quantas e quantas vezes eu ligo para ele, ele liga para mim, com só interesse de ver o município diferente. E isso, eu tenho certeza que ele está feliz com a prefeitura e com as ações que nós estamos levando também para a cidade de Cachoeira Luzinho e tanto os outros vereadores. Eu me comunico todos os dias, uma vez por dia, praticamente todos os dias da semana, praticamente com todos os vereadores, porque todos eles têm os seus problemas, todos eles têm os seus eleitores, todos eles têm a sua família. E esse diálogo, com certeza, ajuda a administrar também. Quando você está sentindo uma dor, que não vai para um médico, que não diz onde vem a dor, se é na perna ou se é na cabeça, é difícil o médico passar o seu remédio. E quando qualquer cidadão do município de Cachoeira Luzinho está acontecendo um problema na sua comunidade, na sua rua, por isso que eu vivo na cidade e procuro sempre dizer às pessoas, antes de me criticar, me procure, para ver se a gente junto resolve o seu problema. Na outra administração, nós tínhamos vereadores, como daqui a pouco ele saiu aqui, Vanderlei, e outros, Jurandir, Chico Brito, mais de um vereador de oposição. Mas a gente sempre teve esse diálogo com o objetivo de ver a cidade de Cachoeira Luzinho diferente. O município de Cachoeira Luzinho ganhou muito com isso. O vereador Vanderlei, vereador do PT, na época eu consegui junto a ele, quando eu tinha uma eleição, eu tinha um mandato ainda acirrado na política, que quando passa a política, as arestas continuam ainda por muito tempo, né? E consegui um ofício com ele, levei ao deputado Luiz Couto, e conseguimos um recurso para pavimentar uma rua na cidade de Cachoeira Luzinho. Se não fosse o nosso jeito e a maneira de ser, de pedir, e de mostrar quem está ganhando com isso, é a cidade de Cachoeira Luzinho, aquela rua não estava pavimentada ainda. Isso é um exemplo que eu estou passando, e quanto outros recursos eu não consegui para a cidade de Cachoeira Luzinho, mostrando o parlamentar que é votado na cidade de Cachoeira Luzinho, como exemplo de outros deputados que mandaram recurso também para a cidade de Cachoeira Luzinho, deputado Hélio Roberto, deputado Efraim Filho, deputado na época Hinaldo Leitão, o senador Ney Suassuna, o senador Efraim. Por quê? Porque eu ia no gabineto, mostrava a ele que a cidade só podia crescer se chegasse a recurso de Brasília na cidade de Cachoeira Luzinho. Por isso que a nossa cidade, hoje mesmo, é um canteiro de obra. Quando você anda, está postos de saúde sendo reformados, colégio sendo ampliado. Por quê? Porque nós procuramos sempre uns caminhos para que o recurso chegue à nossa cidade, para ver o desenvolvimento, para ver o crescimento, que é isso que a população quer. A população não quer ver o discurso só do político ou do prefeito. quer que as ações cheguem na sua casa, cheguem na sua rua. E isso eu faço todos os dias e todas as horas. E por isso que eu tenho real certeza que a população de Cachoeira Luzinho, se nós fizermos uma pesquisa hoje, eu tenho certeza que os 64,8% dos votos que nós tiramos, nós temos com certeza uma aceitação mais do que isso hoje na cidade de Cachoeira. Porque nós estamos sempre de fazer o diálogo, de fazer a saúde na hora para ver. Nós temos uma casa de apoio que poucas prefeituras têm na região. Lá em João Pessoa, com um auxiliar de serviço, com uma pessoa para levar o paciente, quando nós não resolvemos aqui na região. Porque antes, no meu mandato passado, aqui nenhuma tomografia fazia na cidade de Cajazeiras. E hoje você consegue até ressonância na cidade vizinha aqui de Souza. Isso tudo ia para a casa de apoio. E agora tiramos a casa de apoio lá do bairro Cachelo Bancos, para o centro da cidade. Porque a maioria dos pacientes que se deslocam aí da cidade de Cachoeira do Zinho para lá, são os pacientes que dependem do laureano. O nosso câncer, que eu acho que com certeza muitos pacientes, não só na cidade de Cachoeira do Zinho, em todo o Brasil. Por isso que nós temos uma saúde diferenciada também na cidade de Cachoeira do Zinho. Aqueles exames, aquelas consultas, sempre a prefeitura dá apoio todos os dias e todas as horas. O social é importante em qualquer política, em qualquer associação, em qualquer entidade pública, porque é importante até demais para o crescimento e para o apoio à população que é mais carente na nossa cidade. Bom, em 2014 está chegando por aí, em 2013 já começa a se formar um cenário, o que poderá estar se concretizando em 2014. E nessa região aqui existe uma disputa muito forte, e dois nomes se apresentam para a Assembleia Legislativa, que é José Aldemir Meirelles e o jornalista Fabiano Gomes. Bodin já se posicionou, já decidiu, já bateu o martelo, vai votar em quem, vai apoiar quem para a Assembleia Legislativa da Paraíba? Na cidade de Cachoeira do Zinho, durante o tempo que eu sou político, sempre votamos no deputado José Aldemir, que fez um trabalho, faz todos os dias um trabalho social na área da saúde, no nosso município, e nos momentos difíceis da nossa administração, sempre foi um deputado que deu apoio. Tem o deputado Fabiano Gomes, o jornalista Fabiano Gomes, que pensa em ser realmente deputado, é um jovem, que com certeza tem uma visão também social para esse Estado, e o tempo é que vai dizer, mas a nossa afinidade, a nossa parceria, com certeza, é levando esse laço para que o grupo continue unido, disso só nós vamos discutir, vamos ouvir os nossos vereadores, vamos ouvir nossos líderes políticos, para tomar um destino, que isso, eu sempre digo aos meus eleitores, meus amigos, não pense no voto só no momento, pense no futuro, não é obrigado você votar em mim, pensando só naquele momento que eu estou resolvendo o seu problema, a gente tem que votar num cidadão, pensando no futuro da nossa cidade, e isso nós vamos conversar, vamos se unir, vamos, não, nunca, tomei posição sozinho, e sim, ouvindo o nosso, liderança do nosso município. Muito bem, estamos conversando com o prefeito de Cachoeira dos Índios, Francisco Dantas, Ricardo Bodim, agora no programa Interviu, mande um abraço para ele, só não vejo aqui quem é, ah, o deputado, Efraim Filho, esse exato momento acompanhando a gente, direto de Brasília, acompanhando a sua entrevista, e parabenizando o nobre prefeito. Já aproveito a pergunta, e aí, é Efraim Filho, ou é o Eriton Roberto, para o deputado federal? Na verdade, na cidade de Cachoeira, eu tenho uma amizade pessoal, com o senador Efraim Moraes, e com seu filho Efraim Filho, nós sempre votamos em Efraim Filho, e o ex-prefeito Teta sempre votou em Hélio Roberto, na cidade de Cachoeira dos Índios. Por isso que a cidade de Cachoeira dos Índios, sempre teve recursos federais. Vou voltar aqui, com certeza, nesse instante, o deputado Efraim Filho está nos ouvindo, e sabe o que ele já fez, pela cidade de Cachoeira dos Índios, mas o seu pai. Hoje, nós temos um açude construído, que é, foi realmente a redenção da nossa cidade. Recentemente, o governador, justamente com o senhor secretário, o secretário Efraim, que estava na cidade de Cachoeira dos Índios, inauguramos uma estação de tratamento, que foi o deputado Efraim Filho, e o senador Efraim Moraes, que conseguiu o recurso para a construção do açude, e para a construção da adutora. Isso eu disse ao governador, que se não tivesse a construção do açude, há quatro, cinco anos atrás, e a adutora, nós não tínhamos água hoje na cidade de Cachoeira dos Índios. Então, isso de público é que eu agradeço, o que Efraim já fez para a cidade de Cachoeira dos Índios, juntamente o Efraim Filho e o Efraim Pai, e com certeza, mais uma vez, o deputado Efraim Filho vai ter o apoio na cidade de Cachoeira dos Índios, por ter sido um parlamentar sempre leal com a cidade de Cachoeira dos Índios. Mesma coisa, o deputado Roberto, eu tenho certeza que o ex-prefeito Teta vai ter suas conversas, e nós vamos, com certeza, juntos, fazer uma aliança mais uma vez, apanhando na cidade de Cachoeira dos Índios. Mas o compromisso maior de Baldinha é com o Efraim Filho? Verdade, eu sou dos democratas, no início da entrevista, a gente diz, tenho um passado desde, eu acho que eu me filiei ao partido em 88, então, nós temos mais de 30 anos de filiação, e continuo pela afinidade e pela amizade pessoal que eu tenho com os dois Efraim. Já levou algum projeto para o Efraim Filho? Para o ano passado, no final do ano, o deputado Efraim Filho, pela carência que nós sempre temos do sertanejo, em abastecimento de água, ele colocou a emenda de 500 mil reais para a cidade de Cachoeira dos Índios, para construção de perfuração de poços na nossa cidade, e algumas construções de abastecimento de água na área rural do nosso município. E tem uma visita já marcada para o próximo mês, em Brasília, e eu vou visitar com certeza o seu gabinete, como um dos outros gabinetes de alguns deputados que são votados também na cidade de Cachoeira dos Índios, para com certeza nós conseguiremos mais recursos para o crescimento, para o desenvolvimento da nossa querida terra. Francisco Dantas, Ricardo e Bodinho, infelizmente o nosso tempo acabou, eu quero me despedir de você para abrir o espaço daqui a pouquinho, a gente conversa também com o Alan Seixos, no outro bloco, e nesse momento eu queria fazer um jogo rápido com você, é quando eu cito alguma situação ou alguém, e você diz o que vem à sua cabeça. Bora lá? Vamos sim. Cachoeira dos Índios. Cachoeira dos Índios. Eu, nesse instante, nessa entrevista, até me emociono em dizer que o nosso pensamento, dia a dia, dia a hora, é nós ver aquela cidade crescendo, desenvolvemos, com muita geração de emprego e renda, para aquela querida cidade, que quantos filhos ausentes nos liga, e parabeniza até pela nossa administração, e pela essa união, para ver cada vez mais a nossa querida cidade crescer. Por isso, nesse instante, eu agradeço a todos os presidentes das associações, agradeço aos vereadores do presidente Zuzu, a todos os vereadores, que com certeza estão nos presentes, ao vereador Feitosa, que está aqui presente, ao vice-prefeito Alan, à minha esposa, a todos os secretários, a população de Cachoeira dos Índios, que está nos ajudando todos os dias, todas as horas, para nós fazer uma administração voltada para todos, certo? E, com certeza, ao ex-prefeito Teta, que nós temos todos os dias, e todas as horas, a gente conversa aí, e com o objetivo, repetindo mais uma vez, com só o pensamento, de ver Cachoeira dos Índios crescer, a sua esposa, tinha também, que é uma parceira, é uma amiga, e todos e qualquer político, nesse instante, nos escuta, que tem compromisso com a cidade de Cachoeira dos Índios. Uma lembrança de infância. Minha maior lembrança de infância, na verdade, é quando desloquei, quando desloquei na adolescência, para João Pessoa, para João Pessoa, para estudar lá, nunca tinha saído, para passar dois dias fora de casa, sempre fiquei em casa, né, e não esqueço nunca, quando meu pai bateu no meu ombro, está aqui o vereador Feitosa, que nós somos colegas de classe, e se você está com coragem mesmo, de sair de casa, não, eu vou ter que sair, porque eu penso realmente, em ter um curso, diferenciado, para eu voltar para a minha querida terra, e isso eu agradeço demais, ao apoio do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, que nos apoiou todos os instantes, para eu deslocar da minha terra, e morar na casa, do meu segundo pai, José Ricardo de Oliveira, que é o meu primo advogado, lá em João Pessoa, que me deu todo o apoio, para eu terminar um curso, na escola técnica, de João Pessoa, para eu voltar para a cidade de Cachoeira dos Índios. O Bórdin tem medo de alguma coisa? Ou medos? Não, eu nunca fui de temer, o dia, nem a noite, eu sempre fui de trabalhar o dia inteiro, mas, depois que me deite, esqueço os problemas, que eu tenho certeza, que se eu perder o sono, não vou resolver os meus problemas, e aguardo tudo isso, para o dia seguinte. O Bórdin, perto da paciência, é fácil ou não? Não, eu sempre fui, e até vezes, eu calo para não dizer coisas para magoar alguém, porque as vezes você diz coisas que magoam alguém, e você também fica magoado. As vezes que eu saio de casa, que não posso, como prefeito, ou como político, que não posso atender os pedidos, eu passo o dia preocupado. As vezes eu ligo até para um vereador, até para um amigo, oh, João chegou em casa, eu queria falar com ele, rapaz, ele esteve lá em casa, e não tive como falar de você, falar os problemas dele, que ele vinha passar para mim. E as vezes, a minha preocupação, dia a dia, dia a hora, é que todas as pessoas que me procuram, a gente procura uma maneira de como atender, porque não existe problema sem solução, não existe vida sem esperança. Toda pessoa que chega a mim para conversar, a gente sempre dá uma esperança do dia, da manhã. Eu, se por exemplo agora, o que aconteceu na minha vida política, quando eu cheguei à prefeitura, e um amigo chegou lá em casa, me pedindo, se tinha algum amigo que ia para Fortaleza. Eu digo, rapaz, eu não sei, mas eu posso ver. E ele dou uma resposta, depois, essa resposta eu passo para você. Em seguida, um amigo liga para mim, perguntando se tem alguém para ir para Fortaleza. E eu mandei uma pessoa na casa dele, e disse a ele, e ele pegou essa carona para ir, vir para Fortaleza, para resolver um problema de saúde. Por isso, que as vezes que as pessoas nos procuram, eu digo, vamos ver, vamos procurar uma maneira, e se resolve, quantas e quantas vezes, o político promete, e procura, e atrás do problema vai resolver. E eu sou dessa forma, sou o político que gosta de prometer, mas gosto de cumprir também, para ter um currículo de vitória na cidade de Cachorra dos Ninos. O que Bodim jamais perdoaria? Não, no meu coração não tem maldade. Eu, nesse momento, não sei nem responder, porque eu não tenho, não tenho, nada para perdoar. Um sonho? Um sonho é, com certeza, ter uma vida longa, certo? Se Deus nos ouvisse, eu iria viver mais de 100 anos, para eu ver a Cachoeira dos Índios, cada vez crescendo, certo? porque, isso é um sonho de todos os cachoeirenses. Quem toma água de Cachoeira, volta lá. O filho ausente, que casa fora, e traz a esposa à cidade de Cachorra dos Ninos, por ser uma cidade humana, por ser uma cidade, que o povo, nós vamos ter um San João de Ruas agora, que eu, nesse instante, eu esqueci até de falar, diferente de outras cidades, onde que se reúne os filhos ausentes. As ruas, se transformam, em poucas horas. Lá, todo mundo vai ter sua comida típica de San João, com o apoio da Secretaria de Ação Social, da minha esposa Gilvana, com o vereador Adriano de Sena, que está lá empenhado todos os dias, vou fazer o convite a você, para que você, no dia 21, vá à cidade de Cachorra dos Ninos, para você ver a cidade se transformando em minutos. Por quê? Porque nós temos o apoio da população. E isso foi uma ideia da primeira dona Gilvana, desde o último mandato. E já se inscreveram 10 ruas, e a gente vai premiar todas as ruas, dar o apoio, está certo? A prefeitura vai costear as confecções de São João para armamentar todas as ruas, está certo? E vamos transformar aquela cidade em pouco tempo. Por quê? Porque eu gosto de trabalhar, mas também gosto das festas, que é nas festas que nós conseguimos os amigos, nas festas que você consegue a namorada. Eu sempre fui de fazer grandes eventos na cidade de Cachorra do Zinho, quando o prefeito, as maiores bandas, a gente trouxe a cidade de Cachorra do Zinho. E aquele campo de futebol se transforma nas maiores festas da região. Da paz, porque sempre tive o apoio da polícia militar. A festa da família, né? A festa da família, a festa do final de ano, que é a festa do dia da cidade, a cavalgada de São José, que esse ano se transformamos, em poucos minutos, a das maiores cavalgadas da história de São José. Chegamos lá com mais de 500 cavaleiros, com um percurso de 18 quilômetros. Fabuloso. E eu, com a esperança de que São José ia mandar chuva. E dia de São José choveu naquele campo santo, lá no distrito de São José de Marimbas. E com isso, fui abraçado por muitos amigos que visitaram naquele momento. Por isso que eu sempre digo, não tenho maldade, a minha maior preocupação é ver o vizinho ou o outro bem. Porque quando você tem seu vizinho bem, quando você tem sua família bem, também você está bem. Por isso que essa amizade que a gente construiu durante a minha vida na cidade de Cachorra do Zinho, já marca por muito tempo com as minhas vitórias, com o meu jeito de ser. Quando a pessoa fala de mim e conversa comigo, eu tenho certeza que ele vai ajudar a administração. Por isso que as pessoas que pensam em mim que ele tem carro, nos procurem primeiro, para eu mostrar realmente como é as dificuldades dos recursos a chegar à nossa cidade. Agora vai ter o portal da transparência. Para isso, para mim, é a melhor coisa. Porque vai tirar as dúvidas da população. Sabe onde o recurso que nós estamos aplicando corretamente na cidade de Cachorra do Zinho, tanto na saúde, como na educação, em todas as secretarias do nosso município. Olha, quem está acompanhando você e vem online mandando um abraço é o senador Cássio Cunha Lima, que está acompanhando você agora na entrevista e manda um abraço. Quem também está acompanhando você online, inclusive ligou para a nossa produção, é o deputado do PEN, José Aldemir Meireles. E também quem envia um abraço para você é o prefeito Edmilson Pereira, não, Edmilson Pereira, jornalista Edmilson Pereira, que manda um abraço aí para você, pode estar acompanhando online. Falando de Cássio, eu tenho certeza que Cássio fez muito, fez muito para essa Paraíba e fez muito para a cidade de Cássio Cunha do Zinho. É um amigo, além de ser político, é um amigo. Porque, na verdade, eu sou político e sou amigo. Na hora da dor, os cortes estão presentes. Eu costumo sempre dizer em mesa de bares, todo mundo é amigo, todo mundo resolve os problemas. Mas, no outro dia, a história é outra. Por isso que o senador e, na época, o governador, na seca de 2007, na cidade de Cássio Cunha do Zinho, o governador mandou a Cajepa para a cidade de Cássio Cunha do Zinho, montou toda a estrutura, perfuramos poços, resolvemos praticamente quase todo o problema que a cidade de Cássio do Zinho não foi preciso ir para o PIPA. Então, governador e hoje, senador, obrigado por você, já fez para a cidade de Cássio do Zinho. A mesma coisa, o deputado José Anemir, que nos escuta, já fez e vai fazer muito ainda para a cidade de Cássio do Zinho. Fez isso porque sabe a amizade pessoal que ele tem com o povo de Cássio do Zinho. E tem comigo, com o saudoso Chico de Lindo, que ele era, Chico era um admirador de Zé Odemir, e Zé Odemir também sempre foi admirador do saudoso Chico de Lindo. Por isso nós temos essa amizade de longos tempos. O jornalista Edmilson Pereira é filho de Cachoeira do Zinho, nos ajuda, na época prefeito, quantas e quantas vezes, em governador Cássio, Edmilson, marcava audiências, juntamente com aquele colega, Adelto, marcou quantas audiências para a minha pessoa trazer recursos para a cidade de Cachoeira do Zinho. E isso, a Cachoeira do Zinho desenvolveu, cresceu e vai crescer muito mais. Na próxima terça-feira, Edmilson, eu estou aí em João Pessoa recebendo duas máquinas para a cidade de Cachoeira do Zinho. Uma máquina niveladora, que é uma patrol, que é a cidade de Cachoeira do Zinho. Vai ter uma estrada diferenciada, como temos hoje, e uma retroescavadeira. E hoje tive a felicidade de receber uma comunicação da nossa assessoria, que é a cidade de Cachoeira do Zinho. Hoje saiu os municípios que vão ser beneficiados com o Ministério da Pesca e Cachoeira do Zinho vai ser beneficiado. Eu fiz um programa para os pescadores da cidade de Cachoeira do Zinho, que vamos receber um trator de esteira e uma retroescavadeira de esteira para perfuração de tanques de peixe e pequenos açudos para dar apoio aos pescadores da cidade de Cachoeira do Zinho e dar apoio à agricultura familiar, do nosso querido município de Cachoeira do Zinho. Por que nós pensamos isso? Por que nós corremos atrás? Porque eu sei as dificuldades de geração de emprego. Eu sei o amor que os filhos de Cachoeira do Zinho têm para continuar morando na cidade. Alguns chegam na minha casa, me arrumam emprego para eu ganhar pelo menos meu salário mínimo, menos disso, porque eu não quero ir embora mais de Cachoeira. E eu, juntamente com o vice-prefeito Alain, com os vereadores, temos uns projetos que logo, logo está sendo implantados na cidade de Cachoeira do Zinho. E isso eu pensei desde a minha campanha. Está lá a carta programa, quem tem ela guardada em casa está vendo. E aquele que, às vezes, acha que eu não estou resolvendo, olha lá quantos itens daquele, daquele check-list, já foi em cinco meses resolvido já. E um programa que marcou, com certeza, aos produtores, repetindo, e a todos os agricultores do município, foi a ação emergencial que nós implantamos no município da ração animal, que salvamos o nosso repórter. Depois começamos, desde o dia 5 de janeiro até começar a chuva na cidade de Cachoeira do Zinho, distribuímos mais de quase 800 mil quilos de ração na cidade de Cachoeira do Zinho. Demos, com certeza, tivemos o apoio exclusivo do secretário de agricultura e da população de Cachoeira do Zinho que nos ajudou e mostrou à população que nós estamos fazendo uma política voltada para todos os cachoeiristas. Com certeza, Cachoeira está caminhando a passos largos para o desenvolvimento. Podem, muito obrigado pela sua entrevista. É claro que temos muitos outros assuntos, mas fica para um outro momento, um momento mais oportuno, conversar uma outra vez sobre projetos e ações de crescimento para a cidade de Cachoeira do Zinho. Muito obrigado e boa sorte para você. Eu quero agradecer demais até esse momento ímpar na minha vida. Eu tenho, nesse instante, a dizer ao povo de Cachoeira do Zinho que vamos se unir cada vez mais. para não haver aquela Cachoeira diferente. O meu objetivo é de ver todos os cachoeirenses morando em Cachoeira. Meu objetivo é o objetivo de muitos cachoeirenses. De, com certeza, absoluta, eu tenho marcado na minha vida política uma política sempre de vitória, porque eu sempre procurei fazer o bem por todos. E eu vou continuar com esse objetivo, com o apoio da população de Cachoeira, com o apoio de todos os presidentes da associação do nosso município, com o apoio da Câmara Municipal, com o apoio dos ex-políticos da cidade de Cachoeira, dos filhos ausentes, dos representantes que representam Cachoeira do Zinho em Brasília. Pelo que tempo nós ouvimos que o senador F. Cássio está aí nesse instante participando da nossa entrevista, o deputado Efraim Filho, o deputado Hélio Roberto, que foi votado na cidade de Cachoeira do Zinho e tem compromisso com a cidade de Cachoeira do Zinho. Nós vamos, com certeza, fazer uma administração que todos sonham. Olha, Badi, tem a Cida Agaroba que está mandando um abraço para você, tem nosso amigo Maninho da Ronda mandando um abraço forte para você e também tem o Jairo Nóbrega para ser bem sucedido no trabalho a primeira coisa a fazer é apaixonar-se por ele é como faz o prefeito Baudim e também a Sônia Pereira que deseja que Deus lhe ilumine e dê sabedoria para governar Cachoeira do Zinho. Na verdade, eu agradeço a todos que nesse instante estão nos escutando e me ouvindo a nossa sinceridade a nossa preocupação e eu peço a todos Sônia em nome da educação que as maneiras possíveis nós estamos procurando fazer uma educação crescendo desenvolvendo o nosso município eu acredito que o município ou o estado ou o país só cresce se tiver uma boa educação por isso que a nossa preocupação neste mandato é fazer uma educação diferenciada na cidade de Cachoeira e isso nós estamos tendo o apoio dos pais quantas mães já nos parabenizou e já nos abraçou por essa nucleação que nós estamos fazendo na cidade de Cachoeira do Zinho com apoio total agora do governo do estado mais um recurso chegando naquele colégio vamos ter essa ampliação para o ano nós vamos ter com certeza uma educação e uma qualidade de ensino diferenciada como já estamos tendo esse ano agradeço aos professores a todos que nesse instante está nos ouvindo e com certeza nos apanhando para nós ter essa educação diferente a mesma coisa a nossa querida saúde eu peço todos os dias ao povo que nos cobra que chegue logo a abertura do hospital ter um pouco de paciência que eu costumo sempre dizer nós não começamos a casa cobrindo começamos para a fundação e isso nós estamos fazendo nós não paramos nenhum instante de trabalhar de sonhar nós ganhamos essa semana mais uma equipe do PSF na cidade de Cachoeira nós tínhamos três equipes ganhamos mais uma o programa na saúde da família vamos já estamos ampliando um posto de saúde lá no bairro Bamburral vamos implantar o CEL é um programa do governo federal que vamos ter dentista oito horas três dentistas vamos ter com certeza esse sonho da juventude de Cachoeira do Zinho de ter realmente a instalação de sua dentadura então tudo isso é com paciência com tempo ninguém constrói as coisas do dia para a noite e digo finalizando aqui nesse instante a todos que nos escutam a todo o habitante que mora na cidade o que seja filho ou ausente tá certo nos ajude que nos ajude mesmo porque todos que sonham igual o resultado será positivo e isso nós estamos fazendo Conrado e repetindo algumas palavras mas eu pela emoção por ter sido político e por ser político dedicado tá certo eu agradeço demais a todos que nos escutam nesse instante todos que acompanharam a nossa entrevista agradeço a você a todos ao vice-prefeito Alain que esteve aqui e sempre está ao nosso lado eu sou sempre diferente de outro eu fui prefeito mas meu vice-prefeito sempre esteve ao meu lado que é o ex-vice-prefeito e o vereador Jacir e a mesma coisa Alain nós estamos participando da nossa administração sempre estamos presentes sempre estamos conversando para que as ideias cheguem e se transformem na prática que é o que o povo sonha por isso a mesma coisa eu quero agradecer a todos e pedir mais uma vez o apoio à população e agradecer de coração da minha esposa Giovana aos meus filhos à minha família obrigado por dar o meu apoio e a mesma coisa a população de Cachoeira do Zinho por ter sido na mesma hora que a gente precisa este apoio que estão nos dando e nós vamos fazer estamos fazendo uma administração que todos sonham com muita dificuldade os recursos que chegam no município não é a ansiedade que o povo precisa muita burocracia muita burocracia e agora que muito mais é diferente do mandato que eu tive do mandato que Teta teve a transparência é muito maior nesse outro mandato mas isso é importante porque cada dia e cada hora o povo está presente para ajudar com certeza a nossa administração a administração de todos os cachoeirenses que nós estamos fazendo com amor com carinho e com dedicação obrigado por esse espaço que eu tenho real certeza que todos que nos escutaram sabem o nosso objetivo ser prefeito não é fácil administrar não é fácil mas quando a gente tem um apoio da população tudo se multiplica nesse instante quero agradecer mais uma vez a todos os cachoeirenses que estão dando o nosso apoio juntos vamos fazer cada vez mais uma cachoeira dos índios diferente com certeza parabéns Bodinho conversamos com o prefeito de cachoeira dos índios Francisco Dantas e Carte mais conhecido como Bodinho ou Bodim para os mais populares a gente vai para um rápido intervalo comercial daqui a pouco a gente bate um papo rapidinho porque o nosso tempo já está estourado com o vice-prefeito Alan Seixas na volta rapidinho TV Diário do Sertão a sua TV online que loucura é a quinzena maluca do lojão Rio do Peixe aproveite e renove tudo em sua casa lavadora 10 quilos apenas 12 vezes de R$ 29,90 roupeiro 6 portas 100% MDF apenas 12 vezes de R$ 56,90 fruteira Citrus apenas 12 vezes de R$ 17,90 maluco é quem perder essas ofertas lojão Rio do Peixe prazer em realizar os seus sonhos Vem vamo pra rua pode vir que a festa é sua que o Brasil vai tá gigante grande como nunca se viu vem vamo com a gente vem torcer bola pra frente sai de casa vem pra rua pra maior arquibancada do Brasil vem pra rua porque a rua é a maior arquibancada do Brasil vem pra rua porque a rua é a maior arquibancada do Brasil eles deixaram mais do que pegadas o monumento natural Vale dos Dinossauros é um patrimônio da Paraíba e do Brasil um dos maiores sítios paleontológicos do mundo e o lugar onde se encontra a maior quantidade de pegadas de dinossauros em parceria com a Petrobras o governo do estado investiu na revitalização na preservação e no desenvolvimento turístico e científico do Vale dos Dinossauros vai gerar emprego renda e desenvolvimento para a região é o passado mostrando caminhos para o nosso futuro venha conhecer o novo Vale dos Dinossauros governo da Paraíba uma internet rápida faz toda a diferença descubra o que há de melhor em qualidade Atual Net provedor de internet banda larga de verdade planos a partir de vinte e nove reais internet limitada para você e o melhor e o melhor cinquenta por cento de desconto nos três primeiros meses venha para Atual Net ligue zero oitocentos sete dois quatro quarenta e três trinta e oito RM Motos e Autos tem a qualidade que você confia compra, vende, troca e financia carros e motos novos e usados atendimento personalizado a certeza do melhor negócio RM Motos e Autos RM Motos e Autos em modernas instalações na João Rodrigues Alves trezentos e nove de nove antiga Robecol Cajazeiras telefones três cinco três um trinta e dois trinta e cinco três cinco três um meia cinco nove cinco ou nove três quatorze três sete três sete O Sertão agora é notícia TV Diário do Sertão Muito bem De volta com o último bloco do programa Interviu pela sua TV Diário do Sertão Conversamos aí com o prefeito de Cachoeira dos Índios Francisco Dantas Ricarte mais conhecido como Bodim Você conheceu um pouco da trajetória de vida dos sonhos e projetos que foram desenvolvidos e serão desenvolvidos na cidade de Cachoeira dos Índios que está caminhando a passos largos e desenvolvendo a todo vapor com a administração de Bodim E vamos também conversar um pouco com o atual vice-prefeito o empresário Alain Seixas que é do PL Alain, muito boa noite Um prazer também recebê-lo aqui no programa Interviu E você está como Bodim falou você está muito envolvido com a questão de projetos de geração de emprego e renda O que já está sendo discutido o que você já tem em mente nesse sentido para Cachoeira dos Índios Primeiro boa noite a todos que nos assistem e agradecer o convite do Interviu por estar aqui para falar um pouco da nossa administração A gente já está com um curso lá para costureiras inclusive tem quase 100 costureiras inscritas nesse curso 100 costureiras? Sim, quase 100 A gente está montando uma fábrica de confecções lá no bairro Bombo Hall que a gente quer desenvolver o município fabricar para mandar para o Pará para o Maranhão É um grande polo nessa área E também a gente está oferecendo quem quiser montar uma fábrica em Cachoeira a gente está facilitando dando incentivo estamos arrumando prédios terrenos para quem quiser montar uma fábrica em Cachoeira para isso gerar emprego para a cidade Você já tem conversado com algum empresário do ramo industrial para implantar lá em Cachoeira? Já inclusive Edilberto que é filho de Cachoeira do Zinho mas mora muitos anos em São Paulo veio agora semana passada fui com ele eu e o Bodinho e Francisco José lá do Pocho Arizona ver um prédio lá no Pocho Arizona que vai ser montada a fábrica de sofá dele e isso para as massas para essa fábrica que está funcionando é daqui a 4 meses A previsão é 4 meses? 4 meses já tem os maquinários todos Quando se fala em vice-prefeito na maioria da cabeça das pessoas elas acham não, mas esse prefeito não vai fazer nada não trabalha vive só na vida boa mas com vocês lá é diferente você está sempre trabalhando é um parceiro fiel dentro da administração e está trabalhando diariamente com o Bodinho É diferente acompanho ele quase sempre porque eu também tenho muitas outras coisas mas sempre que ele precisa eu estou no meio me chamo me ligo eu estou junto Sua família também já é tradicional dentro da política seu avô já foi prefeito de Cachoeira já meu avô foi prefeito por dois mandatos meu pai foi vereador o meu tio Teta foi o prefeito passado mas eu nunca pensei em ser político não Nunca pensou? Mesmo estando ladeado de pessoas influentes da política você nunca tinha pensado? Não Como é que surgiu esse convite? Surgiu o incentivo do meu sogro jurando de vaqueiro ele foi vereador lá por sete mandatos não é isso? Vereador por sete mandatos meu pai eu consultei muita gente E a maioria disso o que? E não podia recusar o convite de Bodinho É com certeza Aí aceitei e na boa Você temeu assim rapaz será que eu tenho será que eu vou conseguir você passou muito deu essa insegurança esse frio na barriga? Deu um frio na barriga mas eu fui confiante porque mesmo sem interesse na vida política eu sempre ajudei todos que me procuraram em Cachoeirozinho nunca disse não a ninguém sempre ajudei em vários aspectos a população a aceitação minha foi das melhores Está gostando da vida política? Boa É boa? É Pretendo seguir mais à frente? Pretendo Estou caminhando aí uma rodinha aí para ajudar a Cachoeira por muito tempo Muito bem são sete horas e vinte e cinco minutos felizmente nosso tempo está um pouco estourado espero que no momento mais oportuno e com mais tempo você possa estar aqui conosco e ter uma conversa mais aprofundada também sobre projetos também sonhos futuros para a cidade de Cachoeira dos Índios eu aproveito e deixo espaço para que você possa mandar o seu abraço seu alô para os cachoeirenses que estão nesse exato momento acompanhando a gente via TV Diário do Sertão Eu quero mandar meu abraço a todos os cachoeirenses e dizer que as fábricas vão sair aí a todo vapor vamos empregar muita gente e vamos correr atrás de várias outras fábricas para vir para Cachoeira dos Índios que é para a gente acabar com essa falta de emprego lá em Cachoeira dos Índios e desenvolver nosso município Muito bem o programa Intervio da Semana acaba por aqui só volto na próxima segunda-feira às 18 horas com mais um intervio programa que tem a oportunidade que você tenha a oportunidade de conhecer um pouco da vida de algumas personalidades não só de Cajazeiras como também de toda a região é o programa que eu falo pessoas conhecendo pessoas e também agradecer aqui a presença do nosso companheiro de trabalho o jornalista Adjamilton Pereira que está aqui ao vivo acompanhando a nossa entrevista Bom final de semana Fim com Deus e até a próxima segunda-feira Beijo no coração Tchau